Recentemente você viu a notícia que a coroa britânica se negou a devolver o corpo de um príncipe da Etiópia. Você sabe quem foi esse príncipe? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. O príncipe Alemahou é filho do imperador Teudro II, que morreu por suicídio após a derrota numa batalha para os britânicos, liderados pelo Robert Naipir, após uma expedição na Etiópia em 1868. Após a batalha de Macdala, o jovem príncipe foi levado para o Reino Unido sob os cuidados do capitão Tristan Speed. Inclusive, essa aqui é a foto do capitão Speed juntamente com o príncipe. Ele foi considerado como o guardião do príncipe Alemahou. E essa foto faz parte da sessão de fotografias que forçaram o príncipe a fazer. E a gente pode perceber a cara de triste do príncipe Alemahou. Após o suicídio do imperador Teudro II, a tropa britânica invadiu a Casa Real da Etiópia e saqueou todos os tesouros presentes no local. Incluindo, estava presente na expedição um membro do Museu Britânico. E esses todos os tesouros etíopes estão presentes nos dias atuais no Museu Britânico. Segundo, a romancista etíope Mahasa Mengiste escreveu no jornal britânico chamado The Guardian que o príncipe Alemahou foi sequestrado quando tinha apenas 7 anos de idade. E foi levado para a Inglaterra sob ordem e comando da Rainha Vitória da Inglaterra. E esta é a foto da Rainha Vitória juntamente com o príncipe Alemahou. A Rainha Vitória se interessou muito pela vida e educação do príncipe. Infelizmente, o príncipe morreu aos 18 anos por doença. E a Rainha Vitória mencionou a morte do jovem em seu diário, dizendo que ele tinha sido um jovem muito bom e muito gentil. E que ela sentia muito por ele ter morrido muito longe da sua família. Em 2007, o então presidente da Etiópia, Girma Giorges, fez um pedido formal à Rainha Elizabeth II para a devolução dos restos mortais do príncipe etíope. E desde aquela época, o governo e a rainha sempre se silenciaram aos pedidos ou recusaram. E desde então, agora a Rainha Elizabeth já é morta. E mais uma vez, o governo britânico recusa o repartilhamento do corpo do príncipe etíope. E segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, diz que é impossível remover os restos mortais do príncipe Alema Eru sem perturbar o local de descanso de outras pessoas que estão nas proximidades. Me diz aí, o que você acha sobre isso? Deixa nos comentários e me siga para mais vídeos sobre África e curiosidades sobre continente africano e cultura preta.